Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um jogo da bacia e como convidado aqui eu tenho o jovem Oi gente, como é que está? Oi Jabutin Oi Maria E família, já vai deixando o gostei pois eu estou aqui com o meu el bigodon então já deixa aquele like e vamos para o vídeo Então bora aqui E... Sai, estudar Deixa ver de casa jawem Não, bora Olha essa caiseta do nome Ai, ai, ai Vamos levar para um passeio Não, saí, eu quero voltar. Que passeio. Pera, Knuckles, pera. Vai brudar. Pera, Knuckles, tá louco, mano. Vai embora, Knuckles, tente o voo. Não, bora, galera. Tchau no round. Valeu, Jovem, tamo junto. Não, 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 não. Mentira. Mano, não. Agora cê tá ferrado. Galera, vou salvar o check post para lá. Não, não, babubi, pega aqui babubi. Pega aqui babubi. Tá bom, eu vou dar a volta. Olha lá, frente. Um abraço, um abraço. Sai, Jovem. Sai, sai. Galera, galera. Ó, eu só quero que vocês entrem no meu barquinho e não falem mais rum lá, hein? Eu tô indo de red. Não, não tenho acordado. Vem, galera. Vem, galera, entra aí. Vai. Vai, pode ir. Vai. Vai. Turn around. Vai, mano. Vai. Esse é o maluco que tá com o coelho, sabe? Ok, ó. Tô aqui. Opa, opa. Vão encostar. Opa. Aí, moleque. Não, eu vou direto com esse aqui mesmo, mano. Não, não, não. Vou pegar a lanchona do Neymar aqui, vai. Bora, bora. Do Neymar? É, essa daqui é a lancha do Neymar. Caraca, é pesada, mano. Vou botar uns pauzinhos. Eu ia falar um negócio agora. Eu ia falar, será que o Neymar tem dinheiro pra comprar uma dessa? Acho que não. Olha que engraçadão. Galera, vou fazer o seguinte. Coloca aí nos comentários. Quantas lancha dessas o Neymar pode comprar por mês? Por mês? Meu Deus. Será umas 10? 10? Ah, não, umas 40, mano. Ajuda aqui, ajuda aqui. 40 é pouco, mano. Empurrada aqui. Tem que pôr mais uma madeirinha aqui, Bob. Então busca aqui. Estou chegando aí. Aí, aí, põe lá na frente. Daí, daí, daí. Daí a madeirinha. Daí a madeirinha. Ai, eu tava preso no chão. Aqui, pera. Pera. Ah, tá. Já entendi. Entendeu, entendeu, Bob? Entendi, entendi. Não, em detalhe. Cadê o Knuckles? Ah, você não sabe onde eu tô. Bob, cuidado com a madeira atrás. Não, não, não. Ah, não, quer saber? Não vale a pena. É assim, ó. Aí ela vai, pelo menos, rolar. Pera, vou empurrar, vou empurrar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, galera. Vou ajudar vocês, hein. Tá empurrando ou não? Estou, estou, estou. Calma. Aí, agora vai, hein. Bora, galera! Puxa! Será que o Neymar tem que fazer assim também? Foi, 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 foi. Eu acho que o Neymar não precisa fazer isso e só pôr a lancha dele na água, não. Mas talvez se fizesse. Ai, ai, não muda, não muda. Não! Ah, fuck! Opa, moleque! Dejavu! Mano, como pilota isso? Ai, meu Deus, não. Fuck, não, não, pelo amor de Deus. Vai buscar a gente. Eu tô aqui! Vem, Bobi, vem, Bobi. Ah! Calma. Peraí. 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 Peraí, pô, pra direita, pra direita. Não! Puxa pra direita. Ai, meu Deus. Agora, calma, calma. Pra esquerda, pra esquerda, não! Ai! Eita, não! Peraí. Tem ré, tem ré? Lógico que não, tem que empurrar. Eu tô empurrando aqui com a força da minha... Da, do... Vá, brudar. Calma. Não, pô, não apertar não, porque aí você tá... Ai, vai, 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 agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Oi, amigo. Oi, gente. Faz força aí, jovem. Ó, vou te puxar, jovem. Calma aí, dá a volta da cabeça aí. Aí, calma. 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 Ah, não, você não soltou. Eu tô aqui, tô aqui. Vai, 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 vai. Aí, aí. Curou? Soltei. Tem que empurrar, tem que empurrar. Não, é muito pesado. Tem que empurrar, tem que empurrar, vai, vai. Spock, ajuda. Ajuda, Spock. Ajuda, cara, vai. Vai, vai, vai. Ajuda. Não, me pega, me pega. Pega eu, pega eu, tem que pegar eu, pô. Eu tô puxando a lancha, amigo. Puxar eu, pô. Puxar eu, puxar eu. Não, mano. É muito pesado, mano. Meu Deus, não me solta. Não, espera, eu solto ele, não. Deixa eu grudar na moringa aqui. Bora, bora, bora. Mano, ele é muito pesado. Mano, eu tô segurando o barco, velho. Aí, agora vai, agora vai, agora vai. Aí, já estamos no mar, galera. Agora, vai, eu tenho que empurrar. Vai, 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 vai. Vai, 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 bora, bora, bora. Eu vou que nem o Titanic. Eu vou que nem o Titanic. Every night in Moultris, I see you. Posição do macaco vigilante. Every night, join, join. Ai, sai o homem, vou bater. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, o jovem vai dar ruim. Olha lá. For, choi, choi, as goiaba. Vai. Tô, tô olhando aqui, ó. Caraca, essa posição é muito louca, velho. Uh, ai, não. Não. Ai, não, caiu na pedra. Pera, vai essa pedra. Bora, bora, sobe aqui no narvil. No avacaxi, bora no mar. O navio. Pera, pera, pera. Vou subir. Jovem. Ai, ai, eu tranquei. Tô subindo, galerinha. Tô subindo, tô subindo, vai. E sorvelas. Inimigos, eu vou bordo. Já andou? Meu Deus do céu. Também, também, papão. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 vai. Bora, galerinha. Eu não sei o que o outro faz. Não, o outro anda, o outro anda. Então anda, faz andar aí. Ai, tá dando reto, tá dando reto. Ai, 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 pera, pera. Eita, caiu. Vamos container, vamos container. Boa, galera, bora. Temos que ir pra lá. Tô apontando. Lá. Pessoal, tem que ir pra lá, ó. Mas, bruda. É pra lá. É pra lá, ó. Tem que apertar mais. Tem que acelerar, men. Mas, esse aí só vira, o outro acelera. Agora tá no talo, pô. Esse aí vira, pô. Ai. Não, tá virando muito, pô. Ai, agora tá indo? Shake, 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 shake that ass. Esse aí não mexe, não. Tem que deixar no meio. Ai, meu Deus do céu. O marco tá andando? Tá, é muito devagar. É lento. Meu Deus, é muito devagar, velho. Ai, meu Deus do céu. Como ele vai bater? Vai não, vai não. É bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Me solta. Ele vai me jogar, ele vai me jogar. Gente, eu não sei filosofia. Sai, sai, sai. Bora, a gente tem que entregar esse blocão aqui, babumbi. Vai. É sério? Calma, ele tá dando ré, velho. Ele tá dando ré. Aonde, aonde? Lá. 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 Ali, ó. Tô apontando. Mano, não vai dar saco, velho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu falo. Vamo te virar o barco. Vira o barco. Eu tô pensando, me ajuda. Vira o barco, mano. Aí, ó. Tá virando agora. Aí, aí, aí. Tá virando, tá virando. Vai, vai pra frente agora. Manubra. 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 Manubra coisa. Esquerda, esquerda, esquerda. Colocar o vídeo do Pedro. Virando. Parou. Vira pra frente agora. Tô indo pra frente, galera. Meu Deus do céu. Eu tô com medo de fazer B. Aí, aí, aí. Não, eu tô ajudando a manobrar. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, mano. Se eu cair, eu vou cair lá na pedra. Para. Não tô nem aí, mano. Não, para, para. Eu vou cair lá na pedra. Eu vou bater, galera. Me ajuda aí. Não, não, não. Nossa. Me ajuda aí, ó. O que é pra fazer, galera. Vai reto, vai reto, vai reto. Pode ir, pode ir. Pode ir reto. Vamos bater o barco. Vai não, vai não, vai não, vai não. Aqui, ó. Agora é reto, agora é reto. Agora é profite. Mano, você aprendeu a dirigir, gente, Abutir? Bate aqui. É isso, mano? Toca aqui, né? Não. Caralho, tá deixando o barco, velho. Eu nem ouvi. Eu vou aí. Eu vou ficar aqui em cima do bloco. Bate aqui, bate aqui. Não. Bate aqui. Nossa, chegou o Knuckles. Aí, pronto. Galera, creio eu que já tá bom, né? Vamos lá. Não, jovem. Vamos juntos. Não, jovem. Não, jovem. Mano, não. Mano, não, mano, não. Olha, a gente caiu na plataforma já. Ei, Jabutir. E aí, Doutir? A gente precisa que você... Alguém tem que se pendurar no gancho. Pô, vai ser você hoje. Então, bora, 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 bora. Traz o gancho aí. Não, é lá. Você tem que ir pra lá. Vamos subir. Tem que ir pra cá, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, tem que subir aqui na plataforma. É, pode ser. Desce, desce o gancho. Não, desce o gancho. É só descer, desce, desce. Aí, aí, calma. Não, 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 não. Calma. Não, 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 não. Meu Deus. Calma. Calma, Spock. Aí. Pegou? Vai também, jovem. Ainda não, ainda não, ainda não. Aí, eu vou agarrar aí, não. Espera, espera, espera. Joga pegou um... Vai em mim, vai em mim. Vai em mim, vai em mim. Eu vou pegar o outro aqui, ó. Vai que vai, pode ir, jovem. Não, pera, solta, solta, jovem. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, 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 não. Solta, solta, solta. Vai, agora vai com isso. Não vai dar, não vai dar. Não, ele tá me levantando, ele tá me levantando pelos cabelos. Pelos cabelos. Não acredito. Calma, agora eu tenho que balangar pra vocês caem pra lá. Calma. Tô preparado, galera? Vai, 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 vai. Vai. Solta o gancho. Não, não, não. Não acredito. Não, não acredito. Não, deixa eu pegar sozinho, vai. Vai, vai sozinho, vai sozinho. Manda aqui, manda aqui, veja o que eu vou te... Mano. Mandei até a dor de estrômbago, velho. Tá do outro lado, outro lado. Vai aqui, ó. Uma mão vai na cabeça. Vai no meio dos contenei, ó. Duas mãos vai na cabeça. Tá, tá. Vai no meio dos contenei que tá lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, é um pra cada um, gente. Pega aqui, pega aqui nesse. Pegar? Beleza, beleza. Pode ir. Tô indo. We... For... Calma, agora... Calma aí, agora deixa eu alinhar aqui com os dois também, pra poder cair lá. Eu vou conseguir, ó, vou conseguir. Ó, 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 ó. Bora, galera! Vai, 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 vai! Bora! Deixa eu botar. Tá indo? Tá indo, tá indo, não? Agora tá indo. Ai, calma. Eu tô balançando. Uou! Como é que você balanga assim, velho? Uou! Pera, fica aí. Fica aí, Jabuti. Não! Uou! Ai! Mano, eu fui muito, velho! Agora eu tô aqui na água sozinho, mano. Mó triste. Porra, sério. Eita, como que o negócio foi? Como é que eu sou? Não, é que eu sou... Ah, loading, velho. É, download, download. Loadz. Bora, galera! No meu piscinão aqui! Oba! Piscinão de Ramos, men! Vamos lá! Pera. Não me derruba não, jovem. Vai, gente. Aaaaaaah! Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Será que dá pra chegar até lá sem... É, não. É, então. Definitivamente... Deixa a vida me levar. Vida leva... Nu, nu, nu! Ufa! Deixa a vida me levar. Ah, não. Opa! Bora aqui, Jabuti. Ó, ó, ó. Jabuti, tem que me buscar. Ah, não. Não, não. Eu tô teu pai. Ai, deu ruim, pô. Não! Eu fudei! Não! Eu fudei! Turn around. Everybody not a mini chonchon. Ai, eu fudei pra mim! Ai, deu um capote, mano. Quando você chegou aí, jovem? Eu cheguei pela água. Cai na água e vem aqui pela esquerdinha. Direita, na verdade. Aqui, 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 aqui. Vem, vem. Olha o que eu sou lá atrás, mano. Pô, brudar. Vai, daqui. Aí. Aí. Ufa. Ufa. Deu bom. Peraí, tem que pegar. Tá, galera, a gente tá ferrado. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Vou pegar, gente. Pá, gente. Calma. Empurra o portão. Ah, tá. Aí, aí. Tem mais quatro, hein, galera. Quatro tentativas. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Alguém me ajuda. Jovem. Puxa aqui. Puxa aqui na costa. Vai, Jovem. Não, não solta o corpo. Ai, não, Jovem. É muito pesado. Derrubou o B. Errou na lente. Ainda tem mais três tentativas. Bora. Não, mano. Não. O que? Não. Não. Caralho, hein. É muito difícil controlar, velho. Não. Ai, eu tô triste. Tô triste, mano. Na moral. Ai, tô aqui, tô aqui. Conseguiram? Ainda não, velho. Vamos buscar mais um ali. Tá acabando o estoque aqui, velho. A gente não pode errar mais. Gente, eu tive uma brilhante ideia. A gente tá em três, correto? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui embaixo pra eu subir ali, Jovem. Espera, espera. Gente, e se a gente fizer isso aqui, ó? A gente puxa isso aqui. Ajuda, 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 galera. Espera aí. Não dá não, Jabuti, não dá não. Tá, mas a união faz açúcar e força. Açúcar. A alma tá indo. Esse aqui dá, hein. Espera aí, pega aqui. Mano, é muito difícil. Espera. Ai, eu caí em cima. Olha, o Jovem também tá caindo. Vai, vai, vai. Isso aqui é muito bom. Não dá, não dá. Ai, eu caí. Ai, ai, não, não. Mano, não me sentiu. Mano. Calma, calma. Nossa, a filha. Vem cá, vem aqui, eu vou te puxar. Não, ele caiu, tô bom. É, põe no outro lado aqui, véi. Aqui dá pra vir, ó. Aí, aí, boa, 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 boa. Galera, galera, tô quase conseguindo, véi. Se vier os três aqui no mesmo lado, puxar, dá. Tá jovem. Boa! Foto só, Spock. Spock ajuda. Espera, mano. Tô fazendo aqui, Bob. Não, mas Spock, aqui é o Profit. É o Jovem. Spock, falta pouco. Não, o Jovem tá caindo, seu doce. Já era. Ah não, Jovem, você pediu. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui o Profit. Olha o Profit, olha o Profit. Mentira, velho. O Spock conseguiu, mano. Não, 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 não. Oi, foi, pô. É um gênio, mano. Ó, todo mundo entra no barquinho de pianinho, hein, galera. Ai, consegui. Entra pianinho no barquinho, hein, que eu vou puxar aqui e não tem mais volta. Calma. Ó, pianinho! Segura aí, vai. Entra pianinho. Tira, tira, tira. Ó, põe todo o macaco. Fora! Mano, alguém tem que pegar essa corda. Alguém pega o gancho, alguém pega o gancho. Eu vou tentar pegar. Eu vou pegar. Ah, não. Ai, meu pai amado. Tá, eu vou pegar, galera. Ai, Spock, meu pai amado. Não puxa. Calma, pô. Não, não tem que puxar daqui, ó. Ai, poxa. Peguei, peguei, peguei. Bota ali na argola, pô. Não! Não! Ai! Segurei, segurei, segurei. Não, segurei. Segurei, segurei, segurei. Segurei, segurei. Que poxa! Cala! Ai! Segurei, segurei. Perdemos a corrente. Vamos! Ai, meu Deus! Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês querem a continuação desse mapa, já fazem o seguinte, deixa aquele likeão no vídeo. Se inscreve no canal do Jovem, do Jabuta, que tá aqui embaixo da descrição. Tamo junto. Posta aí quantos lanches o Neymar consegue comprar. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau!